Olá! Hoje eu estou aqui para falar sobre sucos. É interessante cortar totalmente os sucos? Quais são os sucos melhores para a saúde? E se você é novo por aqui e ainda não se inscreveu no meu canal, tá esperando o quê? Se inscreva! Se gostar desse vídeo, compartilhe, deixe o seu like. Também ative o sininho, porque aí você sempre vai saber quando eu postar um conteúdo novo. E também não deixa de me seguir lá no Instagram, arroba amélia drumonutricionista. Uma seguidora me perguntou uma dúvida, porque ela viu um vídeo meu, eu mostrando uma receita de um sushá, uma receita de suco de maracujá com alface e chá de camomila. Quem não viu esse vídeo, eu vou deixar aqui no descritivo, eu falando sobre as frutas low carb e também dando essa receita do sushá de maracujá com alface, uma versão de um suco com chá calmante. E aí, neste vídeo, ela me questionou, falando assim, Maria Amélia, mas o meu endocrinologista falou para eu não usar sucos, porque aumenta a glicose e faz ganhar peso. Segundo ela, o médico falou que sucos concentram o açúcar das frutas. E isso, em parte, é verdade, mas depende do suco, depende das frutas que a gente escolhe, depende da forma que a gente vai fazer esse suco. Então, os sucos que concentram o açúcar são aqueles sucos que a gente não coloca água e que a gente coloca várias frutas por copo de suco. Vamos dar um exemplo aqui, o suco de laranja concentrado. Às vezes, para fazer um suco de laranja, vão cinco, seis laranjas. A gente não coloca água e retira a fibra. E a fibra, ela atrapalha a absorção desse açúcar da fruta. Então, quando a gente usa um suco concentrado, por exemplo, de laranja, a nossa glicemia sobe, junto sobe a insulina. E isso não é benéfico para quem quer emagrecer, para quem tem diabetes ou resistência insulínica, para quem tem gordura no fígado. Então, o segredinho é a gente utilizar frutas com menor teor de carboidrato e fazer sucos mais diluídos, colocando água para diluir, para ter necessidade de menos frutas por copo de suco. Então, vamos dar o exemplo de frutas mais low carb, com menos teor de carboidrato? Limão, acerola, caju, maracujá. São frutas que uma fruta a gente dilui com muita água, a gente não concentra açúcar. Então, além de elas terem pouco carboidrato, elas também precisam da água para diluir. Outra estratégia é a gente acrescentar vegetais fibrosos com pouca quantidade de carboidrato. Bater legumes nesses sucos, a gente faz o quê? A gente aumenta a quantidade de fibras e nutrição nesses sucos. O interessante é não coar e não adoçar. São os ditos sucos detox, sucos verdes, em que a gente usa muitos vegetais com baixo teor de carboidratos, ricos em vitaminas, ricos em fibras. Então, a gente agrega um valor nutricional para esse suco. A gente aumenta as fibras nesse suco. Então, sucos em que a gente usa frutas com menor teor de carboidrato, sucos em que a gente controla o volume de frutas. Então, geralmente um suco de limão com alface, um suco de limão com couve e gengibre. Então, eu estou dando exemplos aqui. A gente está utilizando o quê? Frutas com menos teor de carboidrato, que precisam da água para diluir. Então, a gente não concentra muito no açúcar das frutas. A gente agrega nutrição através dos vegetais, fibras através desses vegetais. Esse suco não teria problema nenhum para as pessoas que estão numa proposta de emagrecimento, para as pessoas que são diabéticas. Então, o conselho que eu dou é escolha bem as frutas. Prefira frutas com menor teor de carboidrato. Mesmo que essas frutas sejam mais doces, preserve a fibra delas nesse suco. Então, evite coar esse suco e evite concentrar muitas frutas por copo de suco. Então, vai, por exemplo, utilizar uma laranja para fazer um suco? Utilize a laranja inteira, bata ela com a polpa, preserve essa fibra e acrescente vegetais. E evite de colocar 5, 6 frutas por copo de suco. Então, o segredo está aí. Diluição, coloque mais água. Utilize apenas uma fruta por copo de suco. De preferência, prefira, se você for diabético, se você tiver glicose que altera, se você estiver num tratamento para perder peso, se você tem triglicerídeos elevado, prefira as frutas com menor teor de carboidratos. E também, agregue aí fibras através dos vegetais, que são pobres em carboidratos. Então, essa é a dica de hoje. Espero que eu tenha sanado essa dúvida. Não é qualquer suco que faz mal, tá? Apenas cuidem para não exagerar no doce natural das frutas, manter a fibra, diluir com água e utilizar vegetais para aumentar fibras e nutrição. Forte abraço! Deixe aqui nos comentários se essa dica foi útil para você. E até o próximo vídeo! E aí E aí